Olá, apaixonados pelo futebol! Seja bem-vindo! Eu sou Lênio e o assunto agora é Grêmio e Atlético Paranense. Grêmio joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada, 2024, e precisa urgentemente de uma vitória para não começar a crise no time e a pressão em cima de Renato Gaúcho. E Atlético Paranense é bem embalado com oito vitórias com o técnico Kuka, que não perdeu nenhuma até o momento. Os comentaristas analisam o jogo. É uma chave para Renato mudar este elenco grimista. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral e créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Vamos ao vídeo! Não, desculpa Barreto, só para não perder o gancho, essa questão do gramado sintético, ela mudou o planejamento do Inter para esses jogos fora de casa. Mudou bastante, assim, porque o Eduardo Cudê tem bronca com o gramado sintético. O Inter jogaria no sintético hoje e jogaria no sintético lá da Arena da Baixada, no domingo. Porque o Cudê entende que o gramado sintético exige um dia a mais de recuperação dos jogadores. E daí ele ia usar times diferentes, bem diferentes, no jogo de hoje, relacionando com o jogo de domingo. Então ele vai usar mais titulares hoje em função disso, porque o jogo não é no gramado sintético. Já o Abel, outro dia, eu entrei dizendo que prefere o sintético, né, depois de jogar um gramado que ele considerou muito alto no Barradão contra o Vitória. Essa coisa do estádio, provavelmente essa sequência do Palmeiras de jogos, em casa do Palmeiras e Inter, Palmeiras e Flamengo, se o campeonato seguir como comum, como a gente acha que pode seguir, no segundo turno vão ser jogos muito importantes, né, que valem os mesmos pontos que valem agora e a gente não trata tanto assim, com tanta importância assim, por conta de, enfim, ser só o começo do campeonato. Bom, a gente vai chamar agora o Daniel Piva, para falar do Atlético Paranense, que também joga no gramado sintético, né? E o Ney. E que tem um treinador que também está rodando o elenco, né, com 100% de aproveitamento nos resultados desde que assumiu o cargo. Daniel, bom dia. Muito bom dia, Barreto, a todos os amigos ligados aqui no Redação. O jogo de hoje está sendo encarado assim como uma prova de fogo, um dos grandes testes do Atlético na temporada e sob o comando do Hulk. Até aqui, oito jogos, oito vitórias, 100% de aproveitamento, 27 gols marcados e apenas dois gols sofridos. É bem verdade que o campeonato estadual, nunca não teve o clássico Atlético, o grande teste pela frente, porque o Atlético foi eliminado na semifinal. Na Copa Sul-Americana, Esportivo Ameliano e Raios Uliano são adversários frágeis. E o Cuiabá não está na primeira prateleira do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, nesse cenário, diante desses adversários, o Atlético passou por cima. O Atlético aplicou goleadas, está vencendo com certa facilidade e exceções ali. O jogo contra o Operário, os dois jogos contra o Operário e a final tida contra o Maringá. Mas, nas demais partidas, o Atlético foi bem superior aos seus adversários. E esse jogo contra o Maringá, já, digamos assim, é aquela grande expectativa. Será que o Atlético vai mostrar força, mais uma vez, para manter a liderança nesse início de campeonato brasileiro? Mostrar que vai ter que sim, de pegar mais do que uma vaga na Libertadores da América. Pode ser um desafiante real ao título do campeonato brasileiro. Então, é um jogo cercado de expectativa, claro, início de competição, início de temporada. Mas, o Atlético tem essa missão de passar esses recados aí para os adversários, para o campeonato brasileiro. Quanto ao time, Barreto, você já fez um apontamento bastante interessante. Nunca tem rodado, mesmo de forma moderada, o time. E, para o jogo de hoje, uma mudança importante tende a ser confirmada. O Pablo vem sendo o titular do ataque do Atlético. No jogo de hoje, muito provavelmente, Mastriani é quem começa a partida como titular dos primeiros do Brasil na temporada. Oito gols marcados pelo Atlético, seis gols marcados pelo América Mineiro, 14 gols total em 2024. Muito provavelmente, no jogo de hoje, Gonzalo Mastriani será o centroavante atleticano para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. É, aí o Grêmio vem de um período pós-estadual de resultados negativos, né, Diogo? Virou um jogo, assim, com cara de oportunidade para dar uma resposta ao torcedor, né? Sim, mais do que isso, inclusive. O Grêmio vem de duas derrotas, né? Bom, perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro e, fundamentalmente, as duas derrotas na Libertadores, né? E esse jogo, ele está ligado com a Batalha de La Plata, talvez, né? A versão mais recente, lembrando lá, em 1983, contra o Estudiantes, lá na terça-feira. Porque a ideia do Grêmio é força máxima hoje, porque tem de ganhar, está em casa, perdeu o primeiro jogo. Para depois, no fim de semana, contra o Cuiabá, no sábado, poder mesclar jogadores, porque depois tem viagem. Enfim, um jogo em La Plata, lá contra o Estudiantes, esse vai ser um jogo decisivo. Se o Grêmio perder lá, ele, praticamente, para não dizer, estará eliminado na primeira fase da Libertadores. E aí, o caldo entorna de uma maneira mais forte, pressão e tal. Então, é um jogo considerado muito importante. O PIVA me dá a oportunidade de fazer uma leitura interessante. A gente está aqui no Rio Grande do Sul, eu sou de um tempo, em que a gente sempre entendia Inter e Grêmio como forças maiores, necessariamente, da região sul. E aí, quando tinha jogos contra o Atlético Paranense, era uma outra visão, né? Parece que tinha uma obrigação maior de ganhar. Não é, mas assim, definitivamente, né? Por mérito do Atlético, que se colocou entre os grandes times, de fato, e de direito no futebol brasileiro. A maneira como estreou no Campeonato Brasileiro, a maneira como consegue lidar e ganhar regionais, a maneira como contrata jogadores, há uma mobilização e uma percepção diferente para enfrentar o Atlético Paranaense. E é isso que a gente está vendo agora. Então, é um jogo de muita mobilização do Grêmio. O Grêmio com desfalques severos. O Grêmio tem problemas de elenco de jogadores. Toda vez que as reservas entram, o rendimento cai bastante. É só ver os jogos da Libertadores. O Grêmio jogou na primeira partida lá em La Paz, contra o Dostrongas, com o time inteiramente reserva. Perdeu, mas tinha altitude. Ok. Depois jogou contra o Achipato, com um time misto, daí, em função daqueles problemas, uma festa além da conta, segundo o Renato, aí, depois do título gaúcho. Aí, alguns jogadores ficaram no banco e o Grêmio acabou perdendo para o Achipato. E o Grêmio não terá PP, que já não vem tendo, não terá Diego Costa. Esse é um desfalque severo, porque o Diego Costa, ele se tornou hegemônico ali no ataque do Grêmio. O Grêmio joga muito em função do Diego Costa. Não só bola na área, mas, às vezes, até ele acaba recuando, porque o Grêmio não consegue ter alguns momentos de armação, com o Cristal do Marcado, e ele faz esse movimento pendular e organiza, inicia jogadas do Grêmio. Ele está fora. O Diego Costa está fora, porque o Grêmio está preparando aí para ele ficar bem, sem dores musculares, lá para a La Plata. E, além dele, o Grêmio não terá Kahneman também. E aqui tem uma questão interessante. Então, além de PP e Diego Costa, o Grêmio não terá o Kahneman. Porque, lembra que você me perguntou, Barreto, naquele episódio de concussão, do jogo com o Vasco, se ele estava bem, enfim. E eu te disse, olha, ele está bem. E ele estava bem, mas é que o Grêmio informou, antes de dizer que não era mais concussão, ele disse no jogo que era concussão. E a CBF entendeu que daí não dá para voltar atrás. Os clubes até fizeram uma reunião ontem para discutir essa questão do protocolo de concussão. Então, se tem concussão, se informou que é concussão, depois não pode voltar atrás e aí tem que ficar cinco dias sem fazer atividade física. Portanto, o Kahneman está fora do jogo em função disso. É, porque o protocolo inclui essa oficialização da comunicação. A partir do momento tem que ser... É porque não tem... É claro que o diagnóstico tem que ser confirmado no hospital, mas no momento tem que ser feito, no momento do campo tem que ser feita uma comunicação para que se possa aplicar lá a questão da regra, da substituição a mais. O Diego Costa me lembra um pouquinho do que a gente falou sobre o Renato Augusto. É um jogador que, ao contratar, você já assume esse risco de um histórico recente de lesões. Tanto nas passagens pelo Botafogo, quanto na do Atlético Mineiro, também foi um ciclo meio interrompido. Principalmente se o Diego Costa for ter o protagonismo que parece que ele vai ter no Grêmio. O protagonismo que ele teve no Campeonato Gaúcho, se for para ser esse jogador referência que está em todos os jogos. Porque no Campeonato Gaúcho parecia que estava tudo dando certo, porque ele se tornou esse protagonista e não se machucou, e teve uma sequência. E é o que ele busca. Ele parece estar muito satisfeito com isso, que foi o que ele não conseguiu ter do Botafogo especificamente. No Botafogo foi menos notado, porque ele era a segunda opção do ataque. Menos para o Bruno Laje naquele jogo fatídico. Mas com esse protagonismo todo é difícil imaginar, como também era difícil imaginar o Soares em todos os jogos. E o Grêmio acabou tentando administrar isso no Campeonato passado. Acho que tende a ser muito parecido, na verdade, com o Diego. Tirando essa questão do gramado sintético que o Soares tinha, mas tende a ser parecido de entender que em alguns momentos não vai poder contar com o Diego. O Diego, eu tenho uma curiosidade de saber se no mundo Grêmio, a ênfase que se deu ao Campeonato Estadual, se tem algum tipo de... não deveríamos ter... talvez devêssemos ter poupado no Estadual, talvez o custo tenha sido alto demais ou essa avaliação não existe? O que se fez no Campeonato Estadual foi o correto? O preço que se pagou estava previsto? Ou tem algum... tem algum olhar, assim, crítico para essas decisões que o clube tomou na maneira como tratou o Estadual, a Libertadores e as consequências que isso está tendo no Campeonato Brasileiro? Salvo uma ou outra opinião diferente, não existe unanimidade em tudo, o torcedor do Grêmio, especialmente, ele comprou a ideia de poupar lá no primeiro jogo em função do Campeonato Gaúcho, pela maneira como o Juventude estava conseguindo fazer resistência ao Grêmio, a história do segundo hepto, para passar o Inter, o ano que vem o Grêmio pode ser óculos, igualar o Inter, enfim, questões... a gente falando para fora pode parecer meio malucas, assim, na província de São Pedro e Rio Grande do Sul. Não, não, fazem todo sentido. Essa rivalidade, essa rivalidade que fez Inter e Grêmio fortes, né? Então, isso acabou funcionando. Mas sempre teve a vírgula de que tem uma régua aqui e outra régua lá. A crítica que tem, Martim, é a seguinte, é como o Grêmio lidou com o pós-decisão. Você pega o Atlético Mineiro, por exemplo, o Atlético Mineiro, ele jogou, ele não deu folga no dia seguinte para se preparar para o jogo de Libertadores, e ele ganhou o jogo de Libertadores. O Renato deu folga. Dentro daquela ideia do Renato, que vamos combinar, no Grêmio sempre deu certo, né? O Renato sempre classificou o Grêmio para Libertadores. O Renato joga o Campeonato Brasileiro e classifica o Grêmio para Libertadores em todas as passagens. Ele fez a mesma coisa. E aí houve aquele episódio que alguns jogadores se excederam um pouco, enfim, na reapresentação que foi na segunda, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho do Sábado, folgou no domingo, se representou na segunda, ali, no final da manhã, para jogar na terça. E aí alguns jogadores, para um time sem elenco, sem opções, acabaram não tendo condições de jogar. Gustavo Nunes, que está jogando bastante, jogando muito, outros, enfim, o Cânion estava lesionado, acabou não podendo, mas Nata Fernandes também estava com problemas, enfim, o Grêmio teve que poupar jogadores. E ao poupar jogadores, perdeu para o Achipato. Então, não é uma crítica exatamente a pensar em ser campeão gaúcho, mas como agiu depois do Campeonato Gaúcho. Essa crítica está pegando demais aí. Foi aí que entrou aquela história que a gente já discutiu aqui do Renato, falando em concentrar dois dias antes, etc. Daniel Pia, já no caso do Atlético Paranaense, o Cuca vem de 100% de aproveitamento, como dissemos aqui, contra adversários que eram considerados mais fracos. Você fez a ressalva do Cuiabá, e eu acho que assim, o Cuiabá não é um adversário que perde toda hora de 4x0. Não. É um time que consegue oferecer mais. Lógico que o Grêmio vai ser um teste maior, para a gente tentar entender o desempenho desse Atlético do Cuca. Mas me parece que a estreia já é, digamos assim, a combinação de resultado e adversário é maior do que o Atlético teve que enfrentar até agora, né? Exatamente, Barreto. Quando a gente cita os adversários mais frágeis, especialmente na Copa Sul-Americana, eu sempre pontuo ali que, nesse cenário, o Atlético fez aquilo que se esperava, que foi vencer por 4x1 no Paraguai, 6x0 na área da Baixada, contra o Raio Zuliano. Ou seja, quando você pega um adversário mais frágil, você tem que mostrar que você é muito superior. E no campo, o Atlético fez isso. No campeonato brasileiro na largada contra o Cuiabá, o Atlético era o favorito, mas, convenhamos, pouca gente apontava ali tamanho favoritismo para a largada de 4x0. E mais do que o placar, a superioridade no campo foi muito grande. Tanto é que o Atlético faz três gols ainda no primeiro tempo e durante os 90 minutos mais os acréscimos, o Cuiabá finalizou uma única bola no gol do Bento, que foi ainda pela linha de fundo. Ou seja, foi um 4x0 com muita superioridade dentro de campo. O jogo até começou um pouco amarrado, com o Atlético tendo a iniciativa, mas após o primeiro gol, esse nó se desatou. E aí foi um atropelo do Atlético que passou por cima. Um time muito vertical. O time do técnico Cuca tem essa característica, ele arma o ataque, na maioria das vezes, com Julimar por um lado, Coejo pelo outro, e aí Pablo e Canóbio próximos. São jogadores ali que, como a bola, se movimentam muito e sempre buscando o gol adversário, e sem a bola, mordem muito o adversário, para dificultar essa saída de bola, para dificultar uma transição rápida contra a meta do goleiro Bento. O Mastriani, que deve começar o jogo de hoje, tem uma característica um pouco diferente do Pablo. O Mastriani é mais aquele cara da grande área, de tentar ajeitar a bola para os companheiros ali, que vem de trás, em velocidade. Então acredito que hoje, contra o Grêmio, o Cuca vai fazer alguns ajustes no modo do Atlético jogar. Mas a essência, esse jogo vertical, esse jogo bastante agressivo, com e sem a bola, não é um time faltoso, mas sim um time que se impõe muito para dificultar as ações, isso estará presente na Arena do Grêmio. E confirmando mais um resultado positivo, o olhar para o Atlético começa a mudar, porque não vai estar entre os principais elencos do Brasil, ali ao lado de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, por exemplo, mas fica ali numa segunda prateleira, tendo um calendário ali mais acessível para esse início de competição, já que está com uma vida na sul-americana bem encaminhada para a próxima fase, pode ser uma surpresa aí no decorrer da competição. Barreto? Daniel Piva, muito obrigado pela participação no Redação Esporte TV, agradeço também ao Diogo Olivier, e agora é hora do futebol internacional. Difícil para o Grêmio vai se bater esse Atlético Paranense, que está embalado, esse Mastriani joga muito, o Diego Costa não vai jogar, que vai ser poupado aí para a Libertadores, semana que vem contra o Estudiantes, precisa vencer para não ter uma eliminação precoce. o Atlético Paranense vem redondinho, que é um time que vem em ascensão nos últimos anos. Deixe seu joinha, seu comentário, se inscreva para dar uma moral, e até o próximo vídeo.